Música Retornamos com o programa TV Inovadora, continuando a nossa entrevista com o padre Isaías da Conceição. Padre, preparamos aqui algumas fotos que eu gostaria que o senhor descrevesse para nós o momento, quando aconteceu, o que que representou cada uma das imagens, por gentileza. Aqui é a minha primeira comunhão juntamente com a minha irmã. A minha irmã, nós não temos nenhum ano de diferença. Caminhamos do primário até o segundo grau, juntos, na mesma sala, então, a minha primeira comunhão, fiz a primeira comunhão junto com ela, o sacramento do Crisma junto com ela, depois eu vim para o seminário e ela casou. Aí a minha formatura da oitava série. Opa, o padre dirigindo um ônibus. Foi uma excursão que nós morávamos em Cascavel, uma excursão que nós fizemos para a Aparecida do Norte. Todos os seminaristas foram para a Aparecida do Norte. Formatura do segundo grau. Aí é o seminário de teologia em Cambé, nós temos ali o padre Jurandir, vários padres ali já. Padre Jurandir, padre Carlos Chornobait, paróquia Santa Rita de Cássia, padre Ricardo, padre José Carlos, padre Nilson, padre Sidney, padre Aédio, padre Roberto. Isso, os demais não. Aí a minha ordenação diaconal na Catedral São José e minha família, minha mãe e meu pai. Ordenação sacerdotal. A minha família, a minha avó, minha mãe, meu pai e meus irmãos. Aí a biblioteca minha particular, meus livros, ali do escritório da paróquia Sagrada Família. Ordenação no momento da consagração em que fui ungido na paróquia Nossa Senhora vai pede socorro em Goiwiri. Já fazem quatro anos. Quatro anos, exatamente. Agora dia 2 de março fez quatro anos. Aí foi a nossa processão no Corpus Christi, ano passado, na paróquia Sagrada Família. Temos até presente ali a nossa irmã, que ano passado faleceu. A Clarinha. Clarinha, exatamente. Aí foi a imagem de São José, padroeiro da diocese, que esteve passando no decadato de Campo Morão, e esteve presente em nossa comunidade da paróquia Sagrada Família. E foi nessa procissão de São José, nós estamos ali com o padre Jurandir, quando a imagem chegou na Catedral São José, em que o padre Jurandir acolheu a imagem na Catedral. Aí foi o sacramento do Crisma. Só não me recorde se foi ano passado ou ano retrasado, na paróquia Sagrada Família. E ano passado, em Piquirivaí, melhor, esse ano, foi esse ano ali na paróquia, nos quatro anos de sacerdote, a minha família e a minha sobrinha, Ana Vita. E a celebração de 20 anos da paróquia Sagrada Família, estamos completando esse ano, 20 anos de caminhada paroquial, estamos em festa, este ano, a paróquia Sagrada Família. Aí é o padre Isaíso voltando para... Exatamente. Padre, a faculdade, vamos dizer assim, o tempo que fica no seminário, são quantos anos? Sete anos de faculdade. São três anos de filosofia e quatro anos de teologia. No meu caso, eu fiquei só sete anos, fiz os três anos de filosofia e os quatro anos de teologia. Hoje, existe o chamado propedeutico, que é uma iniciação, é uma preparação desse jovem para toda a caminhada, para que ele também possa conhecer o que realmente significa vocação. Na minha época, eu fiz só, entrei já direto no curso de filosofia, fiz filosofia três anos, fiz a teologia e já fui ordenado. Ok. E mesmo quem não é ordenado, muitas vezes faz um trabalho de missões, correto? Vão para outros locais, conhecem outras realidades. Isso, são os leigos das nossas comunidades que são preparados para que possam ir a outras comunidades, a outras cidades, a outras regiões. Até mesmo existe casos de leigos que vão para outros países em missão, em levar a palavra de Deus, em levar justamente o evangelho àqueles que ainda não tiveram acesso, ou mesmo já tiveram acesso, mas não tiveram aquela credibilidade à palavra de Deus. Então, existe sim leigos preparados para estar atingindo a esse povo, a essas comunidades, que não é a sua comunidade origem desse missionário. E padres que ainda não foram ordenados, mas estão prestes, mas que fazem um trabalho em outra cidade, em outra região? Isso, nós temos chamado, assim como várias matérias, uma das matérias é chamada pastoral. Então, o candidato ao sacerdócio, ele vai para uma comunidade e ali trabalha, exerce o seu trabalho, a sua missão, a sua pastoral. Então, ele tem o contato com a comunidade, já que ele vai trabalhar depois com a comunidade. Então, ele tem esse período de contato com a comunidade, conhecendo as famílias, conhecendo as pastorais, conhecendo a vida do padre realmente, como ela é. Para que depois, esse jovem, logo após a sua ordenação, não venha a ter um choque mediante aquilo, a realidade que vai encontrar. Ok. O senhor é administrador também, é o administrador de uma paróquia. Uma paróquia envolve a igreja, envolve cursos, envolve funcionários, envolve um pensamento estrutural e também estratégico. Se a gente pensar, o senhor tem mais quantos, o senhor tem alguma previsão de quanto tempo irá ficar ali na paróquia Sagrada Família? A provisão que eu recebi é de seis anos. Então, já estou dois anos e isso depende do Espírito Santo e a decisão do bispo. Se de repente ele falar, Padre Isaías, vamos para outra missão, vamos para outra comunidade, a gente em obediência está sempre aberto a essas mudanças. Lembrando que a mudança sempre nos traz a riqueza, desde que a gente aceite de uma forma mais sadia, amadurecida, mediante as decisões. Então, acontece sim, de padres, por mais que tenha provisão de seis anos, com três anos, com quatro anos, a igreja exige que aconteça essa mudança, para que possa atender a outras necessidades dentro da diocese. Então, essa previsão de quanto tempo ficarei, é até difícil responder. Isso depende muito do bispo, mediante as decisões da diocese, mediante as necessidades da diocese. Ok. E a paróquia completou 20 anos, ela foi construída em 1992, no sistema de mutirão, onde a população era menor naquele tempo, não existia tanta perspectiva também de crescimento da cidade como existe agora. E o senhor, a gente percebe já, que está caminhando, pensando no futuro, pensando em uma reestruturação. Quais são os seus objetivos nesses quatro anos, com relação à estrutura, com relação a funcionários, na paróquia Sagrada Família? A paróquia Sagrada Família é uma comunidade muito batalhadora. Agora, desde quando eu cheguei ali, percebi isso, porque é uma comunidade que cresceu em mutirão, como você bem já alencou. Cresceu em mutirão, a igreja foi construída à base de mutirão, o centro pastoral foi construído à base de mutirão. Então, hoje nós temos um quadro de funcionários que ali trabalham juntamente com o padre, para que possa ter um bom andamento a questão pastoral, a questão administrativa. Então, é um espaço pequeno, você conhece. O espaço nosso ali é pequeno, não foi pensado, na época quando foi construído ali o Coapar, as casas populares, não foi pensado, de repente, na construção de igreja, independente se seja igreja católica ou evangélica, não foi pensado na construção de creche, então a creche está em um lugar muito apertado ali no nosso ambiente. Que faz divisa com a igreja. Que faz divisa com a igreja, justamente. Então, não foi pensado numa estrutura, pensando no futuro. Então, mediante isso, a igreja se encontra num lugar, num espaço pequeno, apertado. E também a nossa igreja em si, a estrutura do templo, é um quanto comprometida, um quanto complicado, porque foi feita em mutirão, e não se tem ali uma possibilidade de reforma. Então, tem que se pensar, e estamos pensando, numa possibilidade de uma construção nova, e isso exige tempo, exige pensamentos e mais pensamentos, arquitetar, administrar, para que a comunidade possa assimilar bem, e ao mesmo tempo a comunidade assuma essa missão juntamente com o paroco. Uma vez que isso já aconteceu no período em que o padre Jurandir ali esteve. Então, é uma comunidade com grande potencial. Ok, veja quantas preocupações não tem um padre, a gente pensa que é só realizar a missa, mas tem todo o atendimento, receber o pessoal em sua sala, conversar, tem a parte de gestão, acompanhar algumas outras instituições quando é convocado a presidir ou coordenar. Então, são várias preocupações e uma carreira também atrativa. E a carreira de servir a Deus representa um grande passo de proximidade com Deus. Correto, padre? Correto. É uma missão e tanta. Não é algo tão fácil, mas também não é algo tão difícil. Nós encontramos aí a força por intermédio de Deus. Então, é uma missão em que o padre, ele além de estar na administração da paróquia, além de ter todo o campo pastoral, ele muitas vezes tem que agir como psicólogo, como um assistente social. Então, ele precisa ter uma visão ampla, ter um horizonte amplo, para realmente atender as necessidades da comunidade. Então, é isso que significa ser sacerdote. Não é pensar em ser remunerado. Não é pensar no lucro mediante todo o trabalho. Mas sim é uma dedicação. Uma dedicação a quem? Como eu costumo dizer a você, ao povo de Deus. E o povo de Deus exige de nós. E nós precisamos estar prontos mediante as exigências. Ok. Padre, quero agradecer o senhor ter aceito o convite de vir aqui até o nosso programa, falar um pouquinho da carreira, da vocação de seguir a carreira de padre. Quero também agradecer a confiança de contar com o nosso trabalho na Pastoral Familiar, que o senhor confiou a coordenação para mim e para minha esposa, a Fran. Aproveitar também e mandar um abraço para a Pastoral Familiar, que é o Luiz e a Rose, o Lúcio e a Elisabete, e o Luciano e a Adriana. O Lúcio e o Luciano e a Elisabete e a Adriana, que também presidem a Comissão de Economia da Paróquia, que o senhor tem grandes desafios para os próximos anos. Então, eu fico muito contente do senhor ter vindo aqui, aprender um pouquinho contigo sobre os desafios da carreira, sobre a vocação, o momento em que a gente desperta para esse caminho, e deixar o programa aberto. Sempre que o senhor quiser trazer alguma notícia, fazer alguma promoção, a gente está à disposição, e é sempre uma honra e um prazer muito grande ajudá-lo. Eu agradeço a oportunidade, o privilégio de estar aqui expondo um pouquinho o que é a vida do padre, vida sacerdotal, e todo o procedimento, toda a caminhada que nós fazemos para chegar até esse momento do qual estou vivenciando. Agradeço a toda a comunidade, de modo tão especial a Paróquia Sagrada Família, que sempre está com o padre, sempre está ali apoiando, caminhando junto com o padre. Como se diz, o padre faz a comunidade, mas é a comunidade também que faz o padre. Então, esse é o nosso desafio. A Paróquia Sagrada Família é um local muito aconchegante, minha família tem uma propriedade ali perto, então é um encontro familiar. A gente vai lá e a gente percebe que é praticamente uma grande família, onde as pessoas se conhecem, onde a gente trabalha junto, existe um momento muito forte de união, que é a festa do porco no tacho, que é no mês de agosto. Mês de agosto, muito palmeirense vai para o tacho. Muito palmeirense vai para o tacho. Então, é muito gostoso e convido a todos os telespectadores que queiram conhecer a Paróquia, vão lá conhecer o nosso cantinho, um cantinho agradável, de fé, de oração, e onde a gente sente-se em família. Sairemos agora para um breve intervalo, e já retornamos com o programa TV Inovadora, em entrevista com o Marcelo Chiroli. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho